A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Alô, queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, nesse livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo que ele vai nos trazendo, que é o 16 Mecanismos da Mente, nós vamos encerrar com o último subtítulo que ele coloca como Zonas Purgatoriais. Ele nos fala assim, Obliterados os núcleos energéticos da alma, capazes de conduzi-las às sensações de euforia e elevação, entendimento e beleza, precipita-se a mente pelo excesso da taxa de remorso nos fulcros da memória, na dor do arrependimento, a que se encarcera por automatismo, conforme os princípios de responsabilidade, a se delinearem no ser, plasmando com seus próprios pensamentos as telas temporárias, mas por vezes de longuíssima duração em que contempla, incessantemente, por reflexão mecânica, o fruto amargo de suas próprias obras, até que esgote o resíduo das culpas exposadas ou receba a caridosa intervenção dos agentes do amor divino, que habitualmente oferece preparo adequado para a reencarnação necessária, pela qual retornará o aprendizado prático das lições em que faliu. Então ele está colocando que a gente, muitas vezes, esse hábito, gente, eu sei que tem gente falando assim, está falando do plano espiritual, mas é claro que esse hábito de fechar os núcleos energéticos da alma, capazes de nos conduzir à euforia, à elevação, à beleza, à compreensão, ao entendimento, a gente, muitas vezes, encarnado, a gente faz isso, a gente pensa, por exemplo, a minha vida é só para sofrer, nada de bom acontece para mim, desde pequeno que eu pareço que eu fui esquecido por Deus, pensamentos assim, que na verdade se constituem em viciações mentais. Quando eu me fecho nessa corrente de ideias, de pensamento, de sentimento, eu automaticamente, eu impeço a entrada daquilo que naturalmente me traria o melhor. E aí eu fico encarcerada aonde? No remorso ou no arrependimento. E isso por um automatismo, não por uma atividade reflexiva. E aí, como cada um vive que pensa, eu vou criando umas telas e vou vivendo ali dentro. E às vezes, como ele diz, por um tempo muito longo, muito longo mesmo, porque é para ser temporário, mas muitas vezes a ideia, essa monoideia, essa fixação está tão grande que vai ter uma duração tão longa em que a cada momento eu vou vendo o fruto amargo das minhas obras e vou olhando, 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 sem fazer nada para suavizar. E aí vai chegando o momento que aquilo vai se esgotar, quer dizer, na verdade tudo cansa, tudo se esgota, tudo acaba. Ou então, por uma intercessão do amor divino, de alguém que me ama, através de alguém que me ame, eu vou ter o preparo para a minha reencarnação. E aí eu vou retornar àquele aprendizado prático das lições em que faliu. E a gente às vezes pensa assim, ah, foi aquilo que eu fiz de errado, né? E eu coloco em termos de ação. Mas muitas vezes, meus queridos, a gente reencarna para aprender a pensar. Aprender a pensar. Aprender a organizar o pensamento. Aprender a ouvir. Aprender a ver com a lente da boa vontade. Aprender a ter a paciência, esperar. Aprender a desembrulhar os presentes que a vida nos oferece. Porque muitas vezes a gente olha a embalagem e não agrada. E outras vezes, até sem analisar o conteúdo, sem ver a utilidade, a gente fala, eu não gosto disso. Eu não quero mais isso. Então, são essas viciações mentais que a gente vai entrando, que às vezes só através da reencarnação. Por quê, meus queridos? O corpo, ele vai, na verdade, limitar um tanto essa nossa ação. Já viu que às vezes a gente vem com uma reencarnação muito ocupada? Eu estou até rindo, né? Botando aqui o dedinho. É no próprio peito. Muito ocupada. E às vezes a gente pensa assim, puxa vida, parece até que é uma terapia ocupacional. Não parece não. Porque se tivesse tempo sobrando, pela própria imperfeição, pela própria maturidade, não saberia o que fazer e voltaria aquilo que eu já sei fazer e que não é bom. Então, na verdade, uma reencarnação ocupada é para você, a cada momento, experimentar o valor do trabalho, experimentar a alegria da tarefa bem feita, experimentar contatos. E essa diversidade de experiência de experiência vai fazer com que você saia da mono-ideia. Muitas vezes até, e eu falo assim, particularmente por mim, tem coisa que a gente gosta muito de fazer. E que se a gente, olha só, tivesse tempo, faria o tempo todo. Ah, eu queria ficar lendo o tempo todo. Eu queria... é o tempo todo, né? Mas é para isso. Aí o que acontece? A reencarnação, ela interrompe esses ciclos na vida da gente. Não é que não seja bom, mas aí eu vou ter o quê? Que organizar, ajustar a minha vida para eu ter os meus momentos de leitura. E começa a ser até mais seletivo, porque já que não é todo o tempo que eu gostaria, mas é o tempo que o meu momento reencarnatório me dá, eu vou selecionar o que eu leio. Claro que eu vou selecionar o que eu leio. Não vou pegar qualquer coisa de qualquer jeito, vou passar a ter objetivo. Vou passar a prestar muita atenção, porque eu sei que tem determinadas obras que não vai dar tempo de eu reler, pelo menos nessa encarnação, percebendo como é que os valores vão mudando. Então é isso que vai acontecendo. E a gente começa a ter um movimento de gratidão. Graças a Deus, estou lembrando na obra Nosso Lar, que foi a primeira obra estudada, em que André Luiz fica muito surpreso com aquela ambiência, para ele magnífica, que ele saiu de uma situação muito difícil. Então aquela ambiência de Nosso Lar era magnífica. E ele pergunta, estaremos a casa num plano superior? E aí Lízias explica, não, Nosso Lar é colônia ainda ligada à terra, nos mundos inferiores estamos ainda no umbral mesmo. Mas, aí ele fala duas coisas, somos felizes porque temos trabalho. Olha só, é a primeira. E segunda, ele fala do compromisso que existe entre os habitantes da colônia para ter a vigilância e não pensarem no mal, tanto no mal. Olha que interessante. E isso, para André Luiz, e para nós, coisas que significam um paraíso. Então, observa, alguns de nós, certa feita, um familiar nosso falou assim, puxa vida, né, Deusa? Você é tão ocupada que não dá nem tempo para fazer uma fofoquinha. porque aí, quando a gente vai conversar sobre as questões de família, tudo isso, fica muito bom. Domingo mesmo tivemos uma reunião de família, né, eu já falei com aqueles cuidados todos que se tem, então uma parte da família, quer dizer, minhas irmãs, meu irmão, minha sobrinha, meu cunhado, estivemos juntos, né, lá na casa da minha mãe. E a gente tinha tanta coisa para conversar, gente, tanta coisa para colocar em dia, porque, na verdade, a maioria de nós ali somos muito ocupadas. que aí não dá tempo para outros movimentos. Então, amigos, abençoada a reencarnação, que é isso, né? E ali passamos, como eu estava falando, uma conversa assim, um dia, uma tarde, bom, almoçamos, conversamos, sorrimos, resolvemos algumas questões, sabe, assim, de entendimento, um explicando ao outro, porque, então, tivemos um domingo proveitoso, porque, na verdade, né, o tempo não foi desperdiçado. Então, a gente já viu que tem reencarnações, como o doutor Irma falou, reencarnações trabalhosas, né, em que a gente vai trabalhar muito, mas muitas vezes a gente não sabe, e eu sempre falo, queridos, não ponham a mão no fogo por mim, em termos de elevação moral. Então, a gente não sabe se a gente foi tirado de um processo desse de monoideia para, através da reencarnação, a gente entender o sentido da vida. E aí, o André Luiz continua assim, é dessa forma que os suicidas, como agravantes à frente do plano espiritual, como também os delinquentes de variada categoria, padecem por largo tempo a influência constante das aflitivas criações mentais deles mesmos, a elas aprisionados pela fixação monoideica de certos núcleos do corpo espiritual, em detrimento de outros que se mantêm malbaratados ou oclusos. E aqui ele fala da questão do suicida, que pode ser aquele suicida direto ou aquele indireto, que é aquele caso em que a criatura vai se ausentando do movimento da vida, em que ela vai perdendo interesse, em que ela vai entrando naquele desgosto pela vida, vai se tornando ociosa, vai jogando fora a sua cota de fé. Sabe, é aquele momento que nada mais agrada, nada tem brilho, nada tem cor, nada tem sabor, nada tem beleza. Então, a criatura vive naquela monoideia de insatisfação. E ele fala também os delinquentes de variada categoria. E aí, a gente muitas vezes não percebe, quais são as delinquências, qual foi o delito que eu cometi. Mas, a gente tem vários níveis de delinquência, vários níveis de fuga da lei. Tem uma lição do Fonte Vivo intitulado Furtos, em que Emmanuel fala há roubos de variadas categorias jamais catalogados na justiça humana. Aí ele fala, por exemplo, roubo de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do outro, né? Então, ele vem dizendo situações que a gente às vezes se acostuma a fazer. E vale a pena a gente continuar, né? Depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança. E aí ele vem dizendo que com as chaves falsas da intriga, da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Então, a gente está vendo aqui, quando ele fala aqui suicida, como também os delinquentes de variada categoria, a gente pode, né? Estar furtando o tempo de quem está trabalhando, muitas vezes com situações que não têm nenhuma relevância. Eu sempre conto o caso das oficinas, quase sempre, a pessoa fala assim, a fulana é bom mecânico, mas demora a berça. Mas eu estou dizendo qualquer oficina, a criatura vai levar lá o seu aparelho ou o seu carro, ela fala assim, olha, é só um parafusozinho assim, 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 que tem isso, assim, assim, a pessoa fala, 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 fala. E como se ela soubesse tudo que está acontecendo. E muitas vezes até para ser um valor menor. E aí, aquele mecânico atencioso, ele vai ouvir o que a pessoa fala. No tempo que ele está ouvindo, o que a pessoa fala, que nem sempre é verdade, porque se fosse exatamente daquele jeito, não precisaria de conserto, não precisaria, a pessoa daria a conta, ele está perdendo tempo no trabalho e aí, por isso, atrasa. Imagina se ele tem dez clientes por semana que ocupem uma hora cada um falando. É isso. É isso, meus amigos. Assaltos à tranquilidade do próximo. Quanta, quanta informação nessa época, principalmente pandemia, que as pessoas passam muitas vezes falando que é um profissional de saúde, que é isso e aquilo, e daqui a pouco está lá nas fake news. E quantas pessoas ficam ansiosas e chegam até a passar mal em relação a esse tipo de informação ou desinformação. É depretação da confiança alheia. É aquele momento em que a criatura ouve uma confidência e daqui a pouco ela não honra a confidencialidade daquela fala. Invasões nos interesses dos outros. Meus amigos, quanta situação que a gente não tem nada a ver, que a gente não pode ajudar e a gente acaba dando opinião, invadindo ali. apropriações indébitas através do pensamento. É a tal cobiça, né? Eu quero ter a casa do fulano, eu quero ter até a inteligência do fulano, sem perceber o trabalho que a criatura teve para aquela conquista, nessa ou em outra encarnação ou em função da sua própria necessidade de aprender a lidar com aquela questão. Então, eu muitas vezes através do pensamento eu fico imaginando e fico sugando às vezes até a energia do outro com essa forma desarvorada de pensar. E expoliações da alegria e da esperança. Olha só, gente. Muitas vezes, muitas vezes mesmo, a gente fala assim é de mal a pior. Ih! Terra, mundo de prova de expiações, cada vez vai piorar mais. E eu acabo atrapalhando esse processo da construção da esperança que faz parte do progresso, que vai movimentar, vai fazer com que cada um de nós comece a se movimentar buscando o melhor que é a lei da vida. E é isso que aqui nesse capítulo 16, quando ele fala dos mecanismos da mente, nesse sub-item sobre zonas purgatoriais, André Luiz, nessa obra Evolução em Dois Mundos, vem nos explicando como é que a gente, através dessa fixação, dessas viciações mentais, dessa forma inadequada de pensar, a gente fica bloqueado no nosso sentido da espiritualidade, da elevação, do entendimento, da beleza e da euforia. E ele vai para o último parágrafo dizendo-nos assim, e porque o pensamento é força criativa e aglutinante na criatura consciente em plena criação, as imagens plasmadas pelo mal, a puxa da energia e do estancado que lhe constitui atributo inalienável imanente, servem para a formação das paisagens regenerativas, em que a alma alucinada pelos próprios remorsos é detida em sua marcha, iliando-se nas consequências dos próprios delitos, em lugares que, retendo a associação de centenas e milhares de transviados, se transformam em verdadeiros continentes de angústias, filtro de aflição e de dor, em que a loucura ou a crueldade, julguladas pelo sofrimento que geram para si mesmas, se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado para a readmissão indispensável ao trabalho remissor. E aqui, quando ele fala em trabalho, é assim, é o trabalho, esse, conforme o doutor Biserdi Menezes fala, trabalhar trabalhando-se, que vai nos redimir. Porque, como tudo é lei de causa e efeito, como nós colhemos aquilo que nós plantamos, que nós construímos, se eu uso essa energia minha, plasmando imágenes para o mal, eu vou formar paisagens o quê? Paisagens doloridas, sofridas, e aí, eu vou ficar nessas paisagens, eu vou ficar nessa alucinação, eu vou ficar nesse hábito, e aí, como a lei é de atração, eu vou atrair espíritos igualmente nessa faixa. Então, eu vou ao tempo todo ver, ouvir, lembra que ele falou que a gente vê o que quer, ouve o que quer? Eu vou ver, ouvir, vou ter a lembrança, angústia, aflição, dor, e isso vai me conduzir a quê, meus amigos? A loucura, a crueldade, né? Que são sofrimentos, são sentimentos que eu gerei para mim mesmo. Choque, a lei de Deus é tão magnífica, é tão de amor, que chega um ponto em que isso vai me cansar, eu vou ficar muito cansada, e aí, eu vou, é como se fosse havendo o esgotamento daquele mal, a drenagem daquele mal, porque o mal cansa, é muito interessante, o bem, gente, o bem, ele reanima, ele é energia, ele é força, porque é o ciclo da vida, é o fluxo da vida, o mal é o contra-fluxo, é o antifluxo, então, por isso, cansa, é um esforço, o dia que a gente entender realmente que é muito mais trabalhoso, é muito mais desgastante fazer o mal do que o bem, a gente vai trocar o ponto de vista, porque, por enquanto, a gente, não, o bem é muito trabalho, tudo isso, mas, eu lembro que a minha avó falava assim, olha, é melhor fazer bem feito que você faz uma vez só, eu não esqueço, coisa de infância, que às vezes a criança, ela quer fazer algum, alguma, o seu compromisso, o seu trabalhinho, ela quer fazer rápido para brincar para alguma coisa, e a minha avó falava assim, olha, quem faz rápido, quem faz rápido, nem sempre faz perfeito, agora, quando você faz bem feito, pronto, você já ficou livre daquilo para fazer o que você quiser, então, é essa força do bem, nessa liberdade, na verdade, o mal prende, o mal prende, então, e chega um momento que a criatura fica tão esgotada, que ela vai fazer o quê? Vai se render lentamente ao raciocínio equilibrado, para ela ser readmitida ao trabalho remissor, quer dizer, enquanto a gente não assume a posição de buscar o equilíbrio, vai ser muito difícil eu entrar nesse trabalho remissor, porque, lembram, aí, aos quatro a cinco capítulos, André Luiz fala dessa formação da consciência, quando a consciência vai sendo formada, a partir desse momento, é um passo, é um passo no crescimento espiritual, é um marco na nossa responsabilidade, então, esse trabalho remissor, esse trabalho redentor, só vai, eu só vou fazer o trabalho que eu reconheço que está mal feito, enquanto eu não reconheço que está mal feito, eu vou ter desculpas, eu vou esconder, eu vou fantasiar, eu vou maquiar, eu vou tomar sete questões, quando eu tenho a consciência, assim, peraí, mas está mal feito, não está bom, não é assim, não, aí sim, é que eu vou começar a consertar para fazer o melhor, essa é a grande tomada de consciência que a abençoada doutrina espírita, há mais de cento e cinquenta anos, está fazendo, na vida de todos nós, vivermos, é vivermos, não como os seres inferiores da criação, é a gente assumir a posição de uma, de um ser elaborado, e perceber, não é, todo o trabalho, todo o trabalho para nós chegarmos até aqui, e a gente, essa lição, foi trazida em Pedro Leopoldo, no dia vinte e três de março de mil novecentos e cinquenta e oito, através da mediunidade querida do nosso Francisco Cândido Xavier, então, que a gente possa endereçar esse nosso companheiro, a nossa gratidão, o nosso carinho, e que a gente possa aproveitar para pensarmos em beleza, pensarmos em paz, pensarmos em cura, pensarmos em equilíbrio, pensarmos em gratidão a Deus, pela oportunidade abençoada de termos Jesus no dia a dia de nossas vidas. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro